22 horas, 21 minuto e 27 segundos. Está suave. Para que você entenda o funcionamento da live, é fundamental que você ouça minhas explicações iniciais. Você pode fazer uma intenção de compra, ok? Fazendo essa intenção de compra, você vai fazer de que forma? Eu vou apresentar o item, vou falar o valor, e aí você vai colocar o seu nome, mais o seu nome entre parênteses, beleza? Mais a palavra meu, mais o nome do produto, ok? O item fica reservado até a próxima quinta-feira para a primeira pessoa que selecionar o item. Para você que vai estar no servidor local, ou seja, no seu aparelho, seu nome sempre vai aparecer primeiro. O tio tem um programinha que ele identifica quem é o primeiro comentário que chegou. Eu não tenho por que defender João, ou Marcelo, ou Roberto. Eu gosto de defender o meu bolso, significa que o primeiro que levar fica com ele. Eu gosto de dinheiro, por gentileza. Entenda. Ah, eu não confio no que você fala. Já muda de canal para a gente nem ter problema, nem dor de cabeça, tá bom? Você não atrapalha e eu não sinto que você atrapalhou. Está tudo certo. A gente já poupou dois tempos de uma vez só. Eu vou dar três recados bem importantes que eu acabei esquecendo na última live. Recado número um. Trocar o item. Ai, o tiozão separou o capa vermelha para mim. Quero trocar. Para trocar pelo capa preto, eu vou passar a rola nele. Beleza? De cabeça, né? De cabeça. Ou seja, não solicite a troca. O que a gente está vendendo é o que está no balcão. Mas tem lá na plateleira. Aquele lá é o preço sem preço de live, tá bom? Preço de live é o que está no balcão. Se o item estiver deteriorado e você não viu no impacto, eu não mostrei. Ó, Shane, não quero esse porque a label está ruim. Problema zero. Shane, ó, capinha está quebrada, não quero esse. Problema zero. Troca a cor porque é vermelho, esse eu já tenho. Recado dois. Está na dúvida se tem ou não? Não compra. Está na dúvida se vai ter o dinheiro para pagar ou não? Não compra. Está na dúvida se vai cair o cheque do cara na sua conta e você vai conseguir honrar? Não compra. Está na dúvida se você vai pôr no meu rabo com força ou sem força? Live. Não compra, beleza? Porque a partir do momento que você seleciona um item e outra pessoa queria aquele item e você desiste, você fez eu perder a venda. Porque eu não vendi para você e eu não vendi para outra pessoa que tem interesse. Então, seja menos brasileiro, que brasileiro é sinônimo de arrombado, então, assim, seja menos brasileiro, tá bom? E seja um pouco mais honesto consigo mesmo. Eu quero isso. Eu preciso disso. Eu necessito disso. Defenda o seu bolso. Defenda a sua coleção. E defenda, principalmente, o meu trabalho. A gente não está aqui brincando. Eu estou aqui fazendo essa live, sustentando a live. Agora, o recado três. O Rato tem um subcanal que chama-se Canal do Jeffinho. E eu estou em alta nesse canal lá porque tem bastante corte meu. Eu vou pedir para o editor, eu vou lá comentar e falar, editor arrombado do canal do Jeffinho, coloque esse recado lá. Para que agredir? Não tem necessidade disso. Para todos vocês que acham os produtos meu caro, para todos vocês que falam assim, meu Deus do céu, como no último vídeo, aonde já se viu, o cara está cobrando oito mil reais num PSX. no price chart é 526 dólares. aí eu vou ensinar matemática rápida para vocês, porque hoje a gente está aqui em tempo, tá? 526 dólares, beleza? Vezes 5.5, que é a conversão, 2.863. Vezes 2, porque é o que você vai pagar de imposto quando ele chegar aqui. 5.786. Aí eu quero que você ache ele na caixa. Compra ele na caixa, porque o price chart infala o preço. Acha ele na caixa, você só vai achar no Japão. E traz, porque ele é um produto japonês, e traz. Quando chegar aqui, se ele não der como importação ilegal, se ele não der como aprendido pela receita, ou se ele não der como devolução, você só vai ter que pagar o dobro. Eu recomendo. Pode fazer, beleza? E, para o pessoal que adora falar que meus preços são caros, consulte os preços e entenda que aqui, a maioria dos itens são colecionáveis. E faz uma gentileza, né? Comenta aí também. Caralho, o tiozão vendeu o Play 3 barato pra porra. Isso aí ninguém comenta, né? Caralho, jogo de 25 pontos. Isso aí ninguém me elogia, né? Eu adoro vocês haters que falam mal dos meus preços. O canal do cara sobe, o meu canal cresce também. Todo mundo fica feliz e eu ganho mais clientes, tá bom? Aliás, por hater, hoje em dia, o tio tem ganhado mais clientes que ultimamente. Então, para vocês, canal do Jefinho, um grande abraço. Adoro vocês. Eu leio todos os comentários dos vídeos, tá bom? Então, fique tranquilo. Para você que está falando que eu sou arrombado, que eu quero ganhar um bilhão, que quero ganhar um bilhão, meu sonho é comprar uma ilha encher de gato e puta. Tá bom? Esse é o meu objetivo de vida. Então, eu vendo bem caro para mim atingir esse objetivo. Beleza? Um abraço para todo mundo do canal do Jefinho, aí do canal Brothers Acio. Então, adoro vocês. Leio sempre os comentários, tá? Quando eu tenho tempo. A todos os demais, sejam todos bem-vindos à live. Já notaram que essa live é recomendada para maiores de 16 anos e pessoas que não têm ouvido no Telém, tá bom? Porque, ai meu Deus, ele falou isso. Eu sou da década de 80. Eu nasci em 77. Aqui você vai ouvir palavrão, palavra de duto sentido, conotação e etc. Se você não está preparado para isso, mude de canal. Nesse momento, na Twitch, tem pelo menos sete canais bacanudos para você acompanhar, tá bom? Você não precisa assistir o tio. Fechou? Para quem quiser comprar, sejam todos bem-vindos.